Oi, tudo bem? Eu sou a Priscila Caires e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o maior erro que você pode cometer ao tentar encontrar a sua chama gêmea. Eu recebi uma mensagem com a seguinte pergunta, eu vou ler, vou colocar o nome da pessoa anônimo, claro, pra não expor ninguém, e aí depois na sequência eu vou liberar pra vocês o áudio que eu gravei pra essa pessoa respondendo essa questão dela. Eu espero esclarecer muitas pessoas que estão nesse caminho também em busca da sua chama gêmeas. Então aqui a pessoa disse assim, ontem recebi uma intuição de que a pessoa tal, tal, tal é a minha chama gêmeas. Então eu fiz uma leitura de tarô com uma taróloga que é de extrema confiança pra mim, inclusive muito competente, e foi confirmado, sim, nós somos chamas gêmeas. Ela primeiro ativou o Pedro pra saber se tinha autorização pra ter essa resposta, ela tirou cartas também confirmando que isso era positivo, enfim, nós somos chamas gêmeas, o que explica muito desse relacionamento que temos. Como você provavelmente sabe, Priscila, chamas gêmeas são uma única alma. Sim, eu sei. Que em dado momento foi dividida se tornando duas pessoas. É uma união divina com propósito em prol de um bem maior e para elevar a vibração do planeta. Sim, é verdade. Porém, a pessoa X, embora esteja se relacionando comigo nas condições que eu mencionei, é aquele gêmeo corredor que foge da sua chama gêmea. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal se você quiser saber como é que funciona essa jogada, que não é algo que acontece só com chamas gêmeas, mas ali você vai entender essa dinâmica. Se existe alguma coisa, Priscila, que possa ser feita pra limpar o karma com relação à união das chamas gêmeas, o que pode ser feito nesse sentido pra possibilitar a conexão dessas duas pessoas, chamas gêmeas? Que seja uma coisa leve, amorosa, resumindo, que seja limpo o karma e que abra os chakras cardíacos de ambas as pessoas. Essa foi a questão. Como é uma questão muito delicada, eu escolhi gravar um áudio respondendo sobre isso e destrinchando essa questão que você vai ouvir agora. Olha, sobre essa questão que você me trouxe, é importante você saber o seguinte. Esse território de chamas gêmeas é algo muito sedutor pra nossa mente, porque a gente gosta de se sentir especial, tá? E gosta de saber que tem alguém especial que tá esperando a gente. Só que essa questão de chamas gêmeas, elas não têm a ver com o meu desejo. Pra isso acontecer, várias forças cósmicas precisam colaborar pra que duas chamas que estão lá no cosmos passem pelo processo de encarnação juntas. Então não é só porque eu quero. Não é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Mas como é algo tão especial, se tiver acontecendo com você, você vai saber. Porque você vai ter uma experiência extraordinariamente forte dentro de uma encarnação. Onde você vai poder ter uma vivência de ser inteira com as duas metades, como uma grande coluna de luz, de força, baixando na Terra a força de mestres ascensionados de verdade, por causa dessa união e desse grande encontro. Então é muito mais do que a nossa mente querer limpar um karma. Esse é um terreno muito fácil da gente se iludir, de eleger alguém que a gente gosta ou admira muito, e começar a achar que eu tenho que ter aquela chama gêmea, sabe? Até deixar levar pelas ilusões mesmo. Porque aquilo que é, é. Quando você tem uma chama gêmea, a atração é tão grande que você vai encontrá-la. É além do seu desejo. É além do que você pode esperar. E se isso acontecer, você estará preparado pra ancorar essa vibração. Então, não é necessário limpar karma. É necessário trabalhar com o que é, o que o universo quer trazer pra você de possibilidades. Se isso for uma real possibilidade, você vai saber. Você não vai precisar fazer nenhuma ação pra limpar ou pra abrir, porque as coisas já estão num grau de merecimento, só por ter esse processo de encarnação junto com a sua chama gêmea, que não tem nada que vai impedir que vocês se unam. É algo maior do que escolhas. É como duas atrações de dois polos de um imã. E se aquilo se aproxima, se aquilo está ali no mesmo tempo, no mesmo espaço, na mesma encarnação, irá se conectar. Então, o maior erro que se pode cometer no caminho das chamas gêmeas é não aceitar as coisas como elas são. Já vi pessoas dentro dessas temáticas que entraram por esse caminho de ter que convencer a outra pessoa que ela era chama gêmea. Só ela teve esse sinal, a outra pessoa não teve, tá? E passar muitos anos aí num processo de descaminho, de se perder de si mesmo e até mesmo de adoecer. E não foi só uma pessoa. Ouvi mais de uma pessoa irem por esse caminho bem desolador, de se desconectar de si mesmo por causa dessa ambição ou desse assunto. Então, eu te desejo muitas bênçãos nesse caminho e que você entre nesse assunto sempre com os pés no chão, os olhos bem abertos e a cabeça bem lúcida, tá? Seja abençoada e se solta. Se a sua chama gêmea estiver aqui, ela vai te achar e você vai achar ela. Bem, espero que você tenha ouvido esse áudio e que tenha servido pra somar com a sua consciência com relação a isso, tá? Pega essa dica e vamos embora em direção à nossa luz, porque a sua chama gêmea, se ela está aqui na Terra, ela vai te achar. Ela vai te achar. Fique em paz. Fique em paz.